Olá, galerinha, bem-vindo ao canal Niki Silvério. Galerinha, hoje eu trouxe pra vocês a minha massinha manteigada, gente, maravilhosa, eu vim compartilhar com vocês que vocês merecem. Chega de massa pesada, chega de massa manteigada densa, pode sim a massa manteigada ser fofa, estruturada e úmida, tá bom? Então, vamos lá, na minha batedeira eu tenho aí 140 gramas de margarina com sal, você pode utilizar sem sal e sim, pode fazer com manteiga, tá? Eu estou utilizando margarina e coloquei ali 200 gramas de açúcar refinado e vou bater isso aí até ficar um creme bem branquinho. Eu gosto de utilizar margarina com sal porque acentua bastante o sabor da margarina, né? Por exemplo, um cliente fala, eu quero uma massa manteigada, ele quer sentir o sabor da manteigada, né? Sem sal eu não acho que fica com sabor, fica sem gosto, aí às vezes a pessoa vai lá e coloca uma pitada de sal, mas qual é o sentido de colocar pitada de sal se já tem a margarina com sal, né? Mas aí você pode utilizar sem sal se você gostar, tá? E vou batendo, e o truquezinho também pra uma massa margarina, a gente não ficar bem amarelada, é você tomar cuidado com a margarina ou a manteiga, tem que ser uma que não seja tão amarela, porque vocês sabem que tem umas que é bem amarelona, né? Essa que eu estou utilizando em específico é a Qualy, ela é bem clarinha e é, além disso, eu acho muito gostosa, tá? Aí eu fazendo propaganda de graça pra Qualy, que nem sabe que eu existo, mas enfim. Então você tem que deixar com essa consistência, bem branquinho fica mesmo, tá vendo? Bem branquinho, literalmente. Ela até dobra um pouquinho de volume, não é nem que dobra, é que se misturou ali a margarina com açúcar. Agora ali, gente, eu tenho seis ovos médios, tá? Se você tiver, eu utilizar o jumbo, o jumbo você pode utilizar cinco que dá tranquilo. Como o meu era médio, eu utilizei seis, esse seis meu deu 355 grama. Eu misturo bonitinho antes de levar ali pra minha batedeira, vou colocar no mínimo e vou ir adicionando aos poucos meus ovos, tá? Eu acelerei um pouquinho só o vídeo aí, tá gente? Mas tava um pouquinho mais delicado e fui adicionando aí os ovos até acabarem tudo. Depois que eu adicionar tudo, eu vou abrir essa batedeira, tirar lá do fundo, da lateral e vou voltar a bater por mais um minuto, tá bom? Então, pra envolver bem ali a margarina com os ovos, perceba. Olha o excesso que eu tiro ali da lateral, tá vendo? Aí eu bato, fecho e bato por mais um minuto. Gente, é essencial que essa receita você pese, grama por grama. Se você não tiver uma balança, gente, compra aquela de 10 quilos branquinha, inclusive que eu uso muito aqui, que eu mostro nos vídeos. Ela custa em torno de 30, 35, 40 reais, vai depender aí de onde você mora. Eu vou dar uma pausinha aqui, gente. Olha só, tá vendo? Bati tudinho. E olha só como que fica um creme. Só que perceba que ele ficou talhado, tá vendo? Não muito, mas ficou talhado. Por que que isso aconteceu, vocês sabem? Simplesmente porque a manteiga e os ovos não estavam com a mesma temperatura. A manteiga tava um pouquinho mais geladinha, os ovos não. E acaba talhando, mas não vai dar ruim. Você tem que deixar os dois com a mesma temperatura. Aí não talha, tá? Não talha de jeito nenhum, pode fazer o teste. Se os dois estiverem com a mesma temperatura, pega um termômetro, coloca o seu dedinho e sente e vê qual que tá mais gelado que não talha. Mas você não vai ver, eu não vou ficar fazendo isso, né? Lógico, tô aqui no Brasil. Vamos pra farinha. Eu utilizei 300 gramas, sem fermento. Peneirei um pouco e vou ligar minha batedeira na velocidade 1 e desligo. Gente, é uma coisa muito rápida. Peneirei minha farinha. Não peneira muito, tá? Senão aí você vai ter que... O globo vai ter que rodar umas 5 vezes ali pra envolver. É bem pouco, né? Cobre assim, rasinha a parte de cima. Perceba, eu vou ligar e vou desligar. É bem rápido. Porque eu ligo, quando eu desligo, ela automaticamente já vai rodar mais uma vez sozinha antes de parar. Pronto, tá vendo? É coisa muito rápida mesmo. Então, você vai fazendo isso até acabar a sua farinha de trigo, tá bom? Não deixa rodar, gente. Ligou, desliga. Ela já vai automaticamente rodar sozinha antes de desligar. E aí, gente, pesem, tá? O que eu tava falando. É essencial que pese grama por grama pra não dar erro, tá? Às vezes, assim, a gente é até meio egoísta, né? Que a gente fala, ah, é baratinho, 30, 35 reais é uma balança. Mas, se a gente for pensar na nossa realidade do mundo, né? Tanto de gente passando fome, tem gente que uma hora desse não tem um real pra comprar um pão, um real pra comprar um ovo. Então, 35 reais pra eles seria muito dinheiro, né? E ajudaria muito. Então, às vezes, é muito fácil falar, ah, é baratinho, 30, 35 reais. A gente não sabe da situação da pessoa, né? Mas, se você desse lado aí está passando por uma situação assim difícil, calma. Se acalma o coraçãozinho, porque vai ser só uma fase. E a vitória vai chegar. E quando chegar, a vitória vai chegar estourando, tá? E você vai conseguir aí sua balança, conseguir crescer na sua vida profissional, ter o sustento da sua família, vai estourar no norte. Depois, gente, que eu misturei tudo, a minha farinha, peguei todo aquele excesso da lateral. E vou bater a minha batedeira aí mais uma vez, tá? Duas vezes, na verdade. Tá vendo que tem bastante farinha ainda? Bati uma vez, mesma coisa, gente. Bato, desligo, aí, ó, abri, bati novo, desliguei e pronto. Agora, eu vou adicionar o fermento. Eu coloquei uma colher de sopa, 15 gramas. Pesem. E vou misturar com o fuê agora o fermento, tá? Vou levar ao forno a 170 graus. Deixo sempre pré-aquecido, gente. Eu deixo mais ou menos uns 10 minutos antes, tá? 10 minutinhos, tá? Tranquilo. Na forma de 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura, untada só com papel manteiga no fundo, gente. Prestem atenção. Porque eu sempre digo aqui o tamanho da forma, né? Nos vídeos. E o que eu recebo de comentário. Ah, e qual foi o tamanho da forma que você utilizou? Se eu estou falando no vídeo. Então, olha só, novamente. Gente, 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura, untada só com papel manteiga no fundo, tá bom? Vou levar e ela ficou exatamente 55 minutos assando. Aí, gente, vocês se perguntaram. Nique do céu, você esqueceu de colocar o líquido ali, o leite. Não, gata, eu não esqueci. Essa massa é especial por conta disso? Ela fica com a estrutura, com tudo por conta disso? Porque não vai líquido? Ela fica maravilhosa? Não vai. Eu não coloco. E vocês vão ver. Ai, Nique, mas vai dar estrutura pra massa? Sim, claro. Você sabe? O que que dá estrutura pra uma massa? É os ovos e o trigo. Não é o líquido. Não é o leite. Não é a água. É os ovos que tem a liga. Que dá aquela liga, aquela estrutura pra massa. E a farinha de trigo que tem glúten. Então, se não tiver os ovos, aí sim, a massa não tem estrutura. Ou se não tiver o trigo, não tem estrutura também. Mas, ah, só não tem o leite. Tranquilo. Nique, mas aí ela não vai ficar seca? Já mé. Porque tem margarina. A quantidade de margarina que a gente coloca numa massa manteigada é grande. Então, deixa a sua massa úmida. Porque a margarina tem gordura. A manteiga tem gordura. Então, ela fica super úmida. E vocês vão ver aí. A textura maciais que vocês nunca viram na vida. Vocês vão estourar no norte. Não vai mais oferecer pros seus clientes aquela massa manteigada pesada. Agora, vai ser uma massa manteigada leve. Que eles vão ficar até sem. Tipo, nossa, como assim? Uma massa manteigada com essa textura aqui. Parecendo pão deló. E existe. Gente, vocês viram que eu assei? 55 minutos. Muito rápido. Porque não tem líquido. E olha só como ela fica linda. Ela cresceu aí uns 7 centímetros e alguns milímetros. Tá? Então, assim, você pode dividir nas formas. Super recomendo. Porque ela sempre vai crescer um pouco mais. E já vocês já fazem isso, né? Vocês são muito top. Muito esperto. Porque vocês sempre me mandam lá no Instagram. Né? Que dividiu lá, bonitinha, as duas. Divide no meio, gente. Colocou a metade de uma forma. Metade na outra. E bota passar. Então, quando você colocar uma em cima da outra. Elas vão estar bem mais altas. Porque as foram separadamente. Então, elas tinham menos massa. E menos peso. Então, cresceu um pouquinho mais. Não é dobrou de volume, gente. Cresce um pouquinho mais, assim, uns meio centímetro, um centímetro. Não é muito não, tá? E senão, de repente, a gente fala assim. A pessoa vai lá fazer achando que vai dobrar de volume, né? Mas não é isso não. E olha só como ela fica super estruturada. Eu vou cortar ela no meio, gente. Vai ficar bem grossa mesmo. Por quê? Você podia dividir aí em três discos e tal. Por que que eu vou cortar? Porque eu fiz exclusivamente pra vocês. E depois eu cortei ela em quadradinhos, né? Fatias quadradinhas. Pra gente tomar um cafezinho. Gente, fica maravilhosa com um cafezinho. Olha essa textura, gente. Foca nisso. Só de olhar já dá pra ver que tá super fofa, tá? Parecendo um pão, tá? Não tem nada de pesado ali. Olha a diferença quando vou... Só de olhar na textura. E olha, prestem atenção no meu dedo, tá? Que eu tô sem luva. Era pra casa mesmo. E mesmo que se não fosse pra casa, o importante é tacar a mão limpa, né? E boa. E olha só. O nosso dedo, né? Quer dizer, o meu dedo. Já fica bem úmido por conta do excesso da gordura da margarina. Não tem como essa massa ficar seca. E ela fica super estruturada. Você pode fazer seu bolo de andar tranquilo. Bolo de pasta americana. Bolo esculpido. Você vai estourar no norte, gato. Estourar no norte. Vocês vão ver mais pra frente. Isso daí, gente. Era no mesmo dia. Eu fiz ela de tarde. Mostrei isso aí pra vocês à noite. Eu vou mostrar pra vocês no dia seguinte que eu fui cortar ela pra gente tomar café. Tá? Na verdade, a gente nem ia tomar café naquele horário, né? Que a gente já... Os meus filhos já tinham até saído pra ir pra escola. Só que eu cortei já pra deixar lá na taporzinha bonitinha. Pra quando ele chegar, eles gostam de comer ela. Já abrir e pegar as fatinhas lá cortadas. Isso aqui foi no dia seguinte, ó. Aí fica esse excessinho branco. Gente, aí você faz o que? Excesso de branco, ó, gente. Excesso de açúcar. É só você tirar, gato. Precisa nem cortar. Arrancar o seu bolo pela metade do topo. É só tirar o excessinho que tá tranquilo. Gente, aproveitando que a gente tá aqui. Enquanto vocês vão vendo eu cortando. E vocês vão ver a textura disso aí, gente. No dia seguinte. Vocês vão ver que tá bem úmida. E percebam um detalhe. Que eu vou cortar ela, picotar ela todinha. E ela não vai desfarelar tanto. Gente, é bem pouquinho farelo. Vocês nem acreditam, né? Enquanto vocês vão olhar na estrutura. Eu vou aproveitar o momento e deixar um recadinho muito especial. Para as cobras de plantão. Fazer recalcada. Que é o seguinte. Que vem aqui no meu canal e eu fico. Ai, eu acho você isso. Eu acho você aquilo. Ai, mulher insuportável. Ai, eu acho você insuportável. O recado é. Eu tô um pouco me lixando. Porque você acha ou deixa de achar sobre mim. Quando o que você acha sobre mim começar a pagar minhas contas. Começar a me sustentar. E sustentar os meus filhos. Eu começo a dar um pouquinho de importância. Pelo que você acha sobre mim. Até lá, gata. Sai do problema. Morre que passa. Tá? Beijo de luz, querida. Vamos lá, gente. E olha só essa textura dessa massa. Ai, eu adoro uma bagunça. Ai, gente. Olha só. Textura dessa massa, gente. Maravilhosa. Você amassa, gente. Pode perceber que eu tô amassando ela. Eu tô amassando de verdade, ó. E amassa não quebra, fia. Olha a estrutura desse trem. No dia seguinte. Vocês viram aí como a minha mão. Ela fica bem molhada, assim. Bem úmida, assim. Por conta da gordura. Esse é o fundo, gente. O fundo que todo mundo sempre fala. Nossa, minha massa. Pode ser pão de ló. O que for. Sempre o fundo fica pesado. Olha essa amanteigada. Super fofa. O fundo. Maravilhosa. Maravilhosa, tá? E é isso aí, galerinha. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like. Compartilhar. Comentar. Me segue lá no Instagram. É que Silvério. Você sempre vai ficar por dentro de tudo. Sempre em primeira mão. Tá bom? Bom, é isso, galerinha. O recadinho não é generalizando, tá? Não foi pra todos vocês, tá? Meus gatinhos. Beijo de luz e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.